Eu sou o Danimar, cantor e compositor. Vou falar pra vocês aqui a história de uma música que nós gravamos com o Gen Giovanni, em 1996. Essa música é o seguinte, é uma parceria minha com o Randall, e naquela época, na década de 90, o Randall ia compor na minha casa, a gente morava em São Paulo, e ele ia compor lá em casa. Eu saía da casa dele, que dava mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio até em casa, e ia compor lá em casa. Naquela época, inclusive, a gente rigorosamente compunha todo dia. O pessoal acha engraçado isso, o compositor compor todo dia, mas é assim mesmo, a gente fazia música todo dia. E num desses dias, de manhã, o Randall saindo pra ir lá em casa, a Beth, a esposa dele, que tinha uma mania de, lá no escritório, lá no estúdio do Randall, mexer no lixo, assim, organizar as coisas e olhar o lixo dele, antes de jogar fora. E numa dessas vezes, ela olhou lá e tinha um papel de caderno, assim, amassado, jogado lá. E aí, a Beth, né, chegou assim, Randall, essa aqui não é uma letra, você jogou fora, você já copiou ela, já salvou essa letra, já organizou aí no teu arquivo e tal. Daí, ele falou, não, não, eu escrevi, não gostei dessa música e eu joguei no lixo. É muito ruim, muito ruim, não gostei. Daí, ela falou assim, você não vai lá no Danimar compor? Não, Dani? Sim, tô saindo pra ir pra lá. Então, por que você não pega e não leva essa letra lá, né, essa música? Ele falou, não, é muito ruim, Beth, para de mexer o saco, é muito ruim. Não quero levar essa letra lá, mas pega e leva e fica naquela discussão. A mulher sempre vence a discussão, né, nós sabemos disso, né. O Randall acabou pegando a letra da música e colocando uma mesa amassada, assim, no bolso e foi lá pra casa. Chegando lá, pôde aquele bom dia, um cafezinho, aquela coisa toda e tal. Começou a mexer com algumas coisas, o Randall, eu trouxe aqui uma letra de uma música que a Beth insistiu pra trazer, na verdade, eu fiz, eu escrevi, eu não gostei, acho que não tem nada a ver, mas, como é, você, né, dá uma olhada, vê o que você acha aí. E foi interessante, assim, foi uma benção divina mesmo, assim, porque eu peguei a letra da música, que ele desamassou assim, tava em cima da mesa e tal, e eu saí cantando a música, né. E essa música é Te Amo Menina, que foi gravada pelo Jean Giovanni, em 96, e tocou muito, muito, muito. Até hoje a galera ainda curte essa música, até hoje tá no show do Jean Giovanni. Vou cantar um pedacinho pra vocês, assim, o refrão é Te amo menina, não sei viver só Me pego sonhando querendo outra noite de amor pra nós dois Te adoro menina, que sem ninguém vai Roubar esse amor que entrou no meu peito e agora não sai Aí galera, é o seguinte, ó, querendo saber mais histórias sobre as músicas, sobre os compositores, se liga no canal da M&M. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.